Frio, hein, nesse lado de vocês, hein, gente? Conta pra mim. Aqui eu acho que esfriou, sabe? Acho que a sensação térmica tá mais baixa. É, então a gente adiantou a rotina noturna. Hoje foi bem legal, porque gente, o quarto do Miguel tá maravilhoso. A gente finalizou a aplicação da cabeceira, a transformação, tudo. E aí, hoje a gente saiu pra comprar uns objetos de decoração, sabe? Pra começar a transformação lá do meu quarto. Eu fui bem corrida, mostrei um pouquinho daquela aula, bem corrida. Depois que a gente desacelerou, depois do almoço, aquele momento que a gente tava aliaçando uma carninha na cozinha, bateu frio. Por que que eu sou chata? Tá todo mundo aqui falando, cadê a bermuda do Beto, que hoje você apareceu nas histórias. Com outra bermuda, já tá com outra, ó, gente. Hoje tem jogo de qual time? Ó, 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 uniforme. Ai, gente, ele tem bermuda, o problema é que ele gosta. Daqui a pouco ele vai subir e vai voltar com aquela. Tá lavando? Botei de molho eterno, gente. Botei de molho eterno. Descobriu que eu joguei fora. Agora lascou, vai brigar comigo a noite toda. Porque eu joguei a bermuda dele preferida fora. Agora lascou, gente. Tá lasqueira aqui. Situação.